E aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu quero mostrar para vocês aqui a One OS aqui no Redmi Note 8 jovens tem ela para poucos aparelhos tá não tem ela para muitos aparelhos então eu vou falar para vocês aqui no Redmi Note 8 não tem ela por exemplo para o Mi 9 Lite por exemplo eu queria sim que tivesse e eu vou trazer os meus dados arquivos para o Redmi Note 8 porque eu quero testar essa um pouco a fundo tá eu achei ela bem interessante vamos começar já pelo layout das configurações que é o layout da Beta China tá jovens o layout bem parecido com o layout da MIUI China a Beta China e ela é baseada na versão 21.4.17 uma versão bem atualizada até então tá aqui 21.4.17 nós ainda estamos no dia 14 mas eu acho que isso aqui é a nomenclatura da própria ruim ela trouxe aqui um aplicativo que eu achei bem interessante que é atualizações One tá o que eu acho bem interessante porque atualizações OTA sempre são bem-vindas né sempre são bem-vindas uma atualização OTA aqui na sua nas configurações da sua launch a gente tem as as mesmas configurações da xiaomi.eu o que é uma coisa muito boa tá o que é uma coisa muito boa então traz as configurações da xiaomi.eu o que é bem interessante já com todos os recursos que pode vir para o Redmi Note 8 tá temos a central de controle completinha já com swipe para alternar entre é notificações e centros de controle certo a barra de brilho estável aqui embaixo todos os recursos que já vem aí na MIUI 12.5 uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte eu tirei algumas fotos aqui com o Redmi Note 8 mesmo em ambiente escuro tá que aqui no meu quarto agora do jeito que tá aqui eu achei e eu achei um tanto interessante tá mostrando para vocês o que uma melhora já considerável na câmera cara aqui é um modo retrato com a câmera traseira tá pode ver que a gente pegou muito detalhe o mesmo aqui com apenas a luz da lâmpada aqui em cima frontal lindo né cara aí olha essa espinha olha essa espinha é um menininho de 15 anos né para dar espinha na cara essa altura campeonato vamos voltar sem modo retrato normal normal câmera traseira com zoom de 2x presta atenção nisso modo normal e modo grande angular cara eu achei que houve uma melhor assim na câmera do Note 8 cara com essa ponta e aqui algumas que eu fiz com modo macro e olha olha os detalhes aqui do meu teclado olha só quando é letra detalhe até o defeitozinho aqui na embalagem pegou cara defeito de silk da embalagem sabe então eu particularmente achei que houve sim uma melhora na câmera na câmera aqui ela pode você pode colocar o feed do Google ou Valt e naquelas configurações de novo aqui em assistente você pode escolher o assistente que é o Valt ou o feed do Google ela já vem com o aplicativo do Google instalado tá funcionando belezinha sem problemas e outras coisas que eu vou mostrar para vocês aqui é ela se trata de uma ruim baseada em em xiaomi.com é baseado em miwai beta China aqui em One settings ela tem aqui esse locate estatísticas da RUM e sobre a RUM tá aqui você tem ajuda e tem suporte tem website então a One OS tá vindo aí para ser um sistema mais uma custom miwai para gente estar usando acho bem interessante só acho que eu devia desenvolver para mais dispositivos mas como eles estão começando agora eu já tô achando bem interessante do jeito que tá tá jovem olha que ela tem uma fluidez muito boa as animações cara vou te falar a verdade eu não fiz teste de antutu nela tá gente vocês me desculpa eu vou fazer outro vídeo que eu vou testar ela como pessoal para ver consumo de bateria essas coisas quando eu pego uma custom 1 muito boa eu gosto de testar bastante tá principalmente quando se trata aí de uma porte de uma no a custom miwai para smartphones como redmi note 8 que tá eu vou testar capengando na miwai global cara sério mesmo bom galera a instalação dela é muito simples você vai baixar o zip fazer exatamente como tá no card aí no final do vídeo tá e magisk root é opcional você faz se quiser só tem uma coisa que eu não achei interessante o aplicativo de tempo da xiaomi não vê instalado veio esse aplicativo de clima aqui que não é o da xiaomi eu não sei que aplicativo de clima é esse tá eu vou ver se ele tem até o widget aqui ele não tem widget vamos ver se tem algum widget ah ele tem widgets próprios ó então eu vou tirar esse aqui e vou deixar esse aqui é um widget até bonito você você sabe de quem sabe qual que é esse aplicativo de tema aqui de tempo aqui vê se você sabe me falar é da Samsung esse aplicativo de tempo é da Samsung é interessante porque o sistema da Samsung chama uma one UI certo achei interessante vou usar vou estar utilizando essa um aqui e trago feedback para vocês mais recente se alguém quiser saber aí galera é isso aí quem gostou do like escreve no canal link do site com as versões disponíveis na descrição se não tiver nos links que eu vou deixar aí abaixo é porque você não tem versão do seu aparelho tá e antes de perguntar nos comentários tem versão disponível para o meu meu aparelho vai no link e dá um confere tá jovens quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau